Meus caros amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje, como é sexta-feira, nós temos um versus cinco, é isso mesmo, toda sexta um versus cinco aqui no canal e o convidado da vez é nada mais nada menos que ele, o Chevy, o nosso bilingue, é isso mesmo, Chevy, streamer do Flamengo, vai jogar e aceitou o desafio. Tá aqui com a sua Ari e vai enfrentar cinco bronzes, Katarina, Kennen, Ari, Hakan e Lux que estão chegando por ali. Antes da gente começar, já quero convidar vocês, se vocês querem participar desse versus cinco, me segue no Instagram e no Twitter, beleza? Que ou eu chamo pelo Instagram ou eu chamo pelo Twitter, tixinha2 no Instagram com numeral e tixinha2 tudo por escrito no Twitter, fechou? Vamos às regras então, são as mesmas de sempre, Chevy teve direito a dois bans e os bronzes a um ban. O Chevy baniu o Morgane Blitz e os bronzes baniram o Zed, ou Zed, né? Tá aí, se você acompanha o Chevy, é o Zed mesmo. Do outro lado, pro Chevy vencer, ele precisa eliminar os cinco bronzes ou destruir o Nexus pela rota do meio. Cada bronze eliminado não pode mais voltar pro jogo. Para os bronzes vencerem, eles precisam eliminar o Chevy uma vez ou destruir o Nexus pela rota do meio. Lembrando que os bronzes só podem dar recal a partir dos sete minutos de jogo, enquanto o Chevy pode dar recal a qualquer momento. Só valendo a rota do meio, o Chevy já começou aí com a sua área, eles vão conversando bastante e tudo mais. Tô acostumado com o X5, toda live tem cinco mid. Então, Chevy tá acostumado aí com o V5, vamos ver se ele consegue vencer aí esses cinco bronzes. Se você é novo no canal ou se você já é recorrente, mas ainda não é inscrito, só pega lá e se inscreve. Chevy foi pego no encanto da área e tomou exaustão, já gastou o flash e o Chevy. Perigoso! A área e começou com o encanto, o Chevy teve que tomar cuidado e já gastou o seu flash. Tudo bem, talvez a exaustão do Kennen também foi isso que forçou aí o flash do Chevy, que já pegou o level 2 e farmou 3 minions. Só os 3 da frente. Na real ele pegou uma sentinela, né? Então, só 2 mesmo. Encanto na área, consegue utilizar a orb e todo o dano. Estoura o electrocutar, lembrando, os bronzes não podem dar recal. Então o Chevy tem uma pequena vantagem da área não ter tanta vida assim, vai ficar difícil para ele farmar. É um pique interessante, um pique de área, né? O Forlan trouxe a área na primeira temporada, se você não assistiu, assista lá o 1 vs 5 na primeira temporada com o Forlan e a sua área. E foi um jogo, não vou dar spoiler, mas foi um jogo bacana, sabe? Já passou, mas foi um jogo legal. Foi um jogo bacana, jogou muito bem com a sua área. Então, quem sabe o Chevy não consiga demonstrar aí um grande potencial com a sua arezinha aqui na rota do meio. Lembrando que o canal está próximo aí de 400 mil inscritos, então, se vocês puderem ajudar, puderem se inscrever, chamar os amigos. E lembrar os amigos de se inscrever e, claro, ativar o sininho é muito importante também para vocês receberem notificações que eu estou soltando vídeo aí diariamente. Será que o Chevy caiu? Não caiu, não. Pelo menos parece que não... não parece que caiu. Está usando as habilidades, farmando debaixo da torre, tomou um pouco de pressão. Já está level 3, a área está level 1, o Chevy conseguiu farmar alguns minions ali. Se a Catarina pular aí debaixo da torre pode ser só a morte, mas o Chevy está mais preocupado em farmar mesmo do que realmente acertar ali os bronzes. Está level 4, os bronzes estão level 2 agora. Finalizando esses minions, o Chevy tem 350 de ouro, então não é nada de ouro, nada, nada mesmo. Vai tomando pressão, é sempre muito complicado, né? O Chevy acabou já utilizando todas as suas poções também. Essa pressão no começo do jogo é muito complicada, os bronzes dão um pequeno zone, empurram, dão poke. A maioria dos campeões que os bronzes pegam dão muito poke, causam muito dano a longa distância. E aí complica bastante o nosso convidado do dia. O Chevy agora acabou atrapalhando os próprios minions ali, não vai conseguir farmar tudo, mas desvia bem ali da luck. Vai se mantendo meio avançado ali na rota, tentando só não tomar um pouco do dano. Farmando com a orb, o Rakan entrou, saiu rapidamente ali com o seu escudo. A Katarina também tenta entrar, tenta sair, o Chevy tem que pegar a experiência. Não pode ficar tão distante assim, ele precisa da experiência para pegar o level 6 o mais rápido possível. Vamos ver quanto tempo de jogo, 4 minutos de jogo. O Chevy acabou errando a orb, um minion de vida. Conseguiu farmar o minion canhão, que era importantíssimo. Pelo que parece, na próxima investida a torre vai abaixo. Será que ele vai tentar alguma coisa? Ele tem ultimate. O problema é que será que ele tem um dano para burstar? Acertou a área, deu todo o seu combo, ele tinha, hein? Se ele aperta o R com incendiar, eu acho que ele eliminava essa área. Tomou muito dano e a torre do Chevy vai abaixo. Ele vai ter que jogar mais recuado, acertou uma ótima orb que pega ali nos jogadores. Que parece o Chevy está querendo levar isso mais para um late game. O encanto, ambos acertaram. O Chevy não tem espaço para utilizar as suas habilidades para quem sabe dar o all-in. E com isso, nem mana ele tem direito para dar o all-in, né? Tem 102 de mana, dá para usar o ult, isso só. Então ele vai farmar. O Chevy está com 27 de farm. A Catarina com 24, farmou bem a Catarina. Onda de minions, ele acerta bem ali a área. Mesmo assim, não tem o dano suficiente para incomodar ainda mais o Chevy. Vai farmando debaixo da torre com seus ataques básicos. Já, já os bronzes estarão level 6. Quem sabe o Chevy não toma o all-in, não seja eliminado. Foi, entrou. Primeiro a orb. Chevy, se ele joga esse encanto, consegue acertar para potencializar o dano da área com a orb, ultimate, incendiar. Tentar, né? Quem sabe pegar esse primeiro abate. Poderia conseguir. Chevy, consegue ficar debaixo da torre aqui bem. A torre já vai apanhando. Já vai ficando fácil. O Chevy foi. Gastou o ultimate. Olha, Lanx está tomando dano da torre. O Chevy tentou mais uma vez. O encanto acertou na área. Mas ele não tem mais combo de dano. Acaba voltando bem com o seu ultimate. E com isso, sai seguro. Mas perde o seu ultimate. Ele não tinha mais como dar prosseguimento, né? Não tinha mais habilidades para utilizar ali. Para dar esse all-in. E com isso, acaba conseguindo sair com vida. E não conseguindo eliminar os bronzes. Passa mais uma orb. Tira a vida aí dos minions. Ele errou. Acabou pegando ali. Foi pego. Querem tomar um pouco de dano. Teve uma investida. Parecia que o Querem queria ir para cima. Mas ele logo recuou. Chevy jogou a orb. E vai ser obrigado a recuar. Level 9. 600 de ouro. Terceiro recal do Chevy aí. Enquanto os bronzes vão empurrando. Vão farmando. Vão crescendo. E com isso, vão encontrando o seu espaço. Kennen, level 6. Katarina, menos a metade da vida. Pelo que parece, vão dar recal. Lux toma dois hits à torre. O Heineken aí, ó. Está bebendo muito. Estou tomando dois hits à torre. Katarina continua por ali. E o Chevy voltou. Capítulo perdido. Beleza. Sustente de mana. Não ideal, mas um Sustente de mana um pouco melhor. Aí para o Chevy. Quem sabe agora ele não aproveita, né? Só tem dois jogadores na rota. Está voltando já, né? O ultimate do Chevy. Acho que ele tinha que tentar aproveitar. Ele tinha que ir lá atrás. Tentar cancelar esse recal dos jogadores bronzes. Mas vai dar tempo. O Chevy não vai conseguir esse engange ali, né? Atrasar o recal. E com isso, vai dar tempo. Ele vai farmar. Só segurar. E os bronzes vão chegar. Não voltar para a rota. Quatro bronzes ali. Três, no caso. Tem dois voltando da base. Pegando uma orb. Estava pegando os minions. Perde alguns ali. Onda de minions grande, né? A Ary já não tem tanto dano nos ataques básicos. Estão segurando. Catarina volta com dano. Kenan volta com vida. Cheven dá uma recuada. Não sabia que podia voltar base duas vezes. Como assim, Cheven? Pode voltar para base quando você quiser. Catarina está forte. A Ary está forte. Kenan está muito bem. Momento para o Chevy pode ser complicado. Como assim? Não sabia, velho. Que podia dar recal duas vezes. Os bronzes podem dar recal a partir de sete minutos. Podem dar recal quantas vezes quiser. Pô, eu deixei bem claro nas regras. Ah, chateado. Vou ter que melhorar isso. Passa a orb. Até tira uma boa vida da Catarina. A torre vai acabar caindo. O Kenan parece que é o engage. Exaustão para cima do Chevy. O Chevy acertou o encanto. Mas vai ser atordoado. Tem todo o engage para cima do Chevy. E ele é bustado. First Blood fica na mão da Ary. O Chevy até elimina o Kenan. E mesmo assim, toma o all-in. E cai no nosso 1 vs 5. É abatido. E quem pega o abate é a Ary. O Heistingas. Que pega aí e vai ganhar uma skin. Eu agora vou conversar com o Chevy. E tentar entender o porquê dessa escolha. O porquê desse pique de Ary dele. Bom, galera. Estou aqui com o Chevy. Chevy, primeiramente obrigado por ter aceitado participar aí do 1 vs 5. E eu já quero saber de cara por que você escolheu a Ary. Qual que era a sua ideia para jogar de Ary. Brother, é o seguinte. Eu nunca joguei o 1 vs 5. Eu achei que ela seria boa pelo escape. Pelo range. Sei lá. Eu acho que daria para ganhar. Se eu tivesse jogado antes. Pegado o macete do game ali. Eu queria ir de Zid mesmo. Não é esse cara boneiro? Não. Seguinte. Eu vou deixar para a galera nos comentários. Galera. O Chevy quer uma segunda chance. Ele merece a segunda chance. Mas pode jogar de Zid. Eu vou ser proibido banir. Para ele poder picar o Zid. E ele vai jogar. Beleza? Então deixei nos comentários se vocês querem. Seguinte. O Forlan chegou a jogar de Ary. E ele foi bem. Ele não ganhou. Mas ele foi muito bem. Ele mostrou que dá para jogar de Ary. É complicado, né? A pressão no começo ali. Você não dá para farmar direito. Não tinha nem noção como é que era, né? Fui para cima ali. Mas não deu bom, não. Eu estou 30 dias sem jogar também. Aí perde um pouquinho o target, né? Aham. E tal. Mas, tipo, se eu tivesse noção. Daria para, tipo, dar mais trabalho. Não sei ganhar, mas... Acho que matando dois ali de começo o cara já meio que garante. Eu acho. É, porque os bronzes mesmo eles sentem. Você elimina um ou dois bem rápido assim. Eles já ficam meio com medo de jogar. Ficam para trás e tal. Aí você fica com mais espaço. E alguém. No level 4, eu acho, estava para pegar alguém. Sendo que eu estava gastando muita mana. De começo. Fiquei sem ter o que fazer. É a Nilba, né? Tentou, tentou. Agora conhece. Vai ter sua segunda chance. Chefe, seguinte. O tempo é seu. Se você quiser divulgar alguma coisa, falar alguma coisa para a galera que está assistindo esse vídeo, fica à vontade. Pronto, porra. Obrigado aí. Quero só a segunda chance mesmo, pô. Zidemida eu não perco, velho. Pode chamar aí. Pode colocar até as platinas, porque eu dou na cara. Fechou, então. Fechou. Obrigado, velho. Valeu demais, Chefe. Valeu, abraço. Então é isso, galera. Chefe não conseguiu a sua vitória no 1x5 contra os bronzes, mas eu tenho certeza que vocês vão querer que ele tenha uma segunda chance jogando de Zid, beleza? Então, deixa nos comentários aí se vocês querem essa segunda chance. Não se esqueça de se inscrever no canal, de dar aquele like, né? De deixar o gostei. Toda sexta está saindo 1x5. E agora, se você está vendo esse vídeo hoje, dia 25, que é sexta-feira, vai ter uma série do canal aí falando sobre os times do CBLOL, as contratações e todas as line-ups dos times para a segunda etapa do CBLOL 2018. Fechou? Então não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho, deixar o like e compartilhar com os amigos. Valeu, muito obrigado e até a próxima. Legendas por TIAGO ANDERSON